Fala bolas! Beleza? Elias Beira aqui de volta pra mais um tutorial, uma dica, uma dica para tutorial. Hoje nós vamos falar de editor de vídeo, vou falar do da Minitool, uma ferramenta poderosa, completa e gratuita. Ela é uma excelente opção pra você que não pode comprar um software eh dessas marcas mais famosas, mais profissionais, mas precisa de uma boa solução aí pra iniciar seu canal no YouTube ou fazer o trabalho mesmo doméstico com boas opções de edição, de corte, então eu quero mostrar hoje a ferramenta, pode ser que esse vídeo demore um pouco porque eu também quero dar um tutorial durante ele, então não deixe de curtir já esse vídeo pra não esquecer também compartilhar com os amigos, com as amigas e se inscrever no canal se você não fez isso, beleza? Já fez? Ok. Então vamos lá pro vídeo. Eu tô com a minha abinha aberta aqui, nós vamos para ponto minitool ponto com, mas prefiro usar o link que vai tá na descrição do vídeo pra nossos amigos aí, nossos parceiros da minitool saberem que você veio aqui pelo canal, beleza? Pra baixar, pode ir qualquer botão, tanto no minitool, que é onde tá aqui no cantinho direito ou nesse botão grande escrito download now, basta clicar nele, a página vai tá em inglês, não se preocupe, é bem fácil de usar. Clique em download now, baixo onde você quiser e pra instalar também é bem simples, basta executar o instalador, dê todas as permissões que ele pedir, caso abra alguma tela, pediu permissão, você pode instalar simplesmente clicando em install now ou se quiser mudar a pasta que ele vai ser instalado, basta ir no cantinho aqui e clicar em custom installation, ok? Eu não vou mexer em nada, vou usar o padrão mesmo, vou clicar em install now e aqui vai uma observação, aquele instalador, ele é só uma referência. Quando você clica nele, ele também vai baixar os arquivos de instalação. Então, você vai precisar guardar o download a instalação, mas é tudo automático, você pode sair, tomar um cafezinho, não é demorado, mas se você for uma pessoa impaciente, é só esquecer um pouquinho que daqui a pouco já tá instalado, já volto com você com ele instalado. Instalação concluída, ele vai abrir essa tela aqui, pra iniciar o programa, você pode ir na área de trabalho, já cria um atalho automaticamente na área de trabalho ou escrever aí no seu botão iniciar do Windows ou simplesmente clicar em start now, se quiser já iniciar aqui do instalador mesmo e é o que eu vou fazer nesse momento. Beleza, ele abriu essa tela aqui de novo, projeto, observe que tá em inglês, mas nada complicado, ok? A maioria dos editores de vídeos são em inglês, mas é bem simples, na verdade, é até melhor trabalhar em inglês do que em português porque a maioria das informações você vai encontrar em inglês mesmo. Então, pra iniciar um novo projeto, você clica em New Project, caso você já tenha trabalhado antes no Minitool Movie Maker, você clica em Open Project pra poder abrir um projeto pronto. No nosso caso aqui é o primeiro acesso, então vou criar um novo projeto pra mostrar pra vocês agora como utilizar as ferramentas do Minitool Movie Maker pra fazer seus vídeos. Nessa primeira tela, deixe selecionado a pastinha aqui, o primeiro botão, tá vendo? Aqui na minha mídia, deixa tudo como tá no padrão e vamos importar nosso vídeo pra começar a trabalhar. Então, se você for ditar um vídeo, o primeiro passo é importar esse vídeo pra dentro do programa. Como é que faz isso? Abinha mídia ativada, clica na pastinha aqui, importe mídia files ou a clique e arrasta o arquivo aqui pra dentro do programa também funciona. Então, vou clicar aqui, eu vou baixar de um vídeo que eu já digitei em outro programa, mas só pra gente poder usar de exemplo aqui, basta selecionar o vídeo e clicar em abrir. Ok, o vídeo tá aqui, é um vídeo sobre Nubank que eu fiz um tempo atrás. Se você deixar o mouse em cima por alguns segundos, ele vai mostrar a prévia do vídeo, cê vê minhas caretas e caras e tal, diante de iniciar o vídeo. E pra adicionar na timeline pra começar a trabalhar com ele, basta clicar e arrastar ele pra timeline. Assim, e solta. Uma outra forma de adicionar ele na timeline seria indo nele aqui e clicando no maizinho, ok? Agora vamos pra função mais importante do editor de vídeo, no meu opinião, que é os cortes. Pode faltar tudo, mas não pode faltar corte. Existe duas formas básicas de fazer corte aqui, na verdade existe mais de duas, mas são as duas que eu quero mostrar pra vocês, as mais rápidas pros cortes que você vai utilizar normalmente, que pode ser feito da seguinte forma. Observe que nesse vídeo aqui eu tenho uma grande área aqui que eu tô em silêncio. Se você for olhar ali embaixo na barrinha azul, aqui embaixo, o áudio só começa a ser preenchido depois de algum tempo. Então vamos supor que eu queira remover toda essa parte silenciosa. Eu vou no na extremidade do vídeo até meu mouse ficar com essas duas setinhas assim, uma apontando pra esquerda e outra pra direita, eu clico sem soltar o botão do mouse e eu vou arrastando até chegar mais ou menos na posição que eu quero. Vou deixar um espacinho aqui e solto. Ele fez um corte e já inicia um vídeo agora, ele já joga direto automaticamente o vídeo lá pro começo, ele já inicia aqui do cantinho sem aquele trecho que eu arrastei agora, eu encurtei o vídeo, ou seja, fiz um corte e apaguei aquele pedaço. Uma outra forma é dividindo o vídeo. Por exemplo, vamos supor que chegando aqui no final nesse trecho aqui, eu queira cortar ele, basta eu deixar a linha do tempo na posição que eu quero fazer o corte, tá vendo? Nesse ponto aqui, eu clico na tesourinha que tem na minha linha do tempo, nessa agulha aqui e pronto, ele dividiu o vídeo, aí eu posso, por exemplo, editar em separado essa segunda parte aqui, ó. Ok? Caso você tenha cortado pra descartar, basta apertar delete com o vídeo selecionado, clicar em cima dele e deixar ele vermelhinho assim ou com o botão direito delete. Ok? Vamos deixar assim bem simples, bem simplificado e vamos continuar trabalhando com o nosso vídeo. Um outro recurso que você pode precisar é de uma transição elaborada. Também temos aqui. Então, vamos supor que você tenha dois vídeos diferentes, eu vou dividir isso aqui no meio só pra gente poder criar esse efeito, ok? Então, entre um vídeo e outro, um clipe e outro, seja de um corte ou até mesmo de arquivos diferentes, eu vou ter essas setinhas aqui, tá vendo? Apontando pra esquerda e pra direita, deixa ela quietinha por enquanto, eu vou ali em cima, do lado de mídia, clico em transitions, eu vou ter uma série de transições aqui, você pode ver a prévia deixando o mouse em cima e ver que tipo de efeito ele tá tendo. Eu vou botar esse efeito aqui, você pode adicionar o efeito clicando no ou arrastando diretamente pro pedaço que você quer. Vou arrastar aqui porque eu quero que ele fique exatamente aqui, ok? Vou aproveitar que a gente botou a transição agora pra mostrar uma coisa que eu não mostrei ainda, que é ver a prévia do vídeo. Como é que funciona isso? Eu arrasto a agulha do tempo aqui na minha timeline pra onde eu quero, ok? Vamos supor que eu quero ver desde o começo e vou aqui na parte de cima da tela no player onde tá essa prévia da minha imagem aqui e clico no player pra ver como é que meu trabalho tá até agora. Vou parar um pouquinho aqui, deu umas engasgadas aqui, mas é porque o hardware desse computador tá pra captura, não exatamente pra rodar a captura e a edição simultaneamente, mas deu pra ver como é que funciona a prévia, ok? Uma outra coisa que você pode querer fazer também é adicionar músicas. Como é que nós fazemos isso? Nós voltamos lá em mídia, supondo que você quer usar uma música sua, você vai em importe, mídia file, seleciona a sua música, clique em abrir, ela tá aqui no nosso projeto, mesma coisa que você fez com esse, você pode fazer com esse, pode clicar no mais ou arrastar pra timeline. Ele cria uma linha do tempo abaixo da linha principal, ele já corta a música no tamanho que você vai precisar e se você precisar diminuir o volume da música, basta clicar nela aqui, deixar ela selecionada assim, vai do seu lado direito na parte de cima da tela e diminui o volume. Eu vou deixar aqui uns dez por cento só, ok? Assim a música vai ficar mais baixa que meu áudio, beleza? Uma outra forma de adicionar música é aproveitar as músicas gratuitas que tem no Movie Maker. Basta ir aqui de novo em mídia, depois clicar em music e você vai ter uma boa quantidade de músicas aqui livres pra você utilizar nos seus vídeos, o que é muito bom porque é tipo o trabalho de procurar na internet, músicas gratuitas e aqui você já tem disponível, olha só que coisa legal, isso eu achei um ponto muito positivo. Pra adicionar a mesma coisa, arrasta, clica e arrasta ou você clica no mais em também que ele é adicionado automaticamente lá na sua linha do tempo, ok? E por fim, você deve tá se perguntando, dá pra adicionar texto? Dá e isso aqui é bem amplo. Você pode adicionar, por exemplo, um título, vou clicar em text aqui, clicando em text, você vai ter algumas categorias aqui do lado esquerdo, ó, é um texto que aparece sobre a imagem, pode ser uma legenda com seu nome, por exemplo, é aqueles textos que aparece no final, subindo igual de filme mesmo e title é o título que cê pode botar no começo ou no final aí, dependendo do seu projeto. Vou adicionar um aqui pra gente ver, vou clicar em title aqui, vou adicionar no mais em, como nós não tínhamos espaço no começo, ele colocou lá no final, dá pra resolver isso? Dá, se eu quiser que ele fique no começo, eu clico nele aqui mesmo, arrasta pro meu lado esquerdo pra onde eu quero que ele fique e solto. Pronto, ele reposicionou meu título, eu vou também aproveitar e reposicionar a música, observe que eu faço tudo no clique arrasta, tá vendo? Eu consigo reorganizar tudo, não dá a ordem dos clipes, isso é muito bom. Vamos voltar aqui pro título, vamos jogar a nossa barrinha do tempo pra cá, ok? Ele tem um texto aqui, basta clicar nele pra editar, meu teclado tá um pouco longe aqui, mas deixa eu tentar fazer, tá vendo? Eu só tô clicando e escrevendo, não tem segredo não. Você também pode clicar e arrastar pra mudar a posição dele. Não precisa ficar perfeito, ok? Nosso caso aqui é só um exemplo, não é pra valer e eu também posso jogar um texto em cima de mim aqui ó, eu vou nessa parte da prévia aqui, vou em vou escolher um texto que fique legal e por exemplo, vou adicionar meu nome ali, tá vendo? Jogou um texto aqui em cima, vou arrastar pra uma área seja mais adequada, ok? Esses textos tem efeitos, mas eu já vou mostrar pra você com ele pronto e eu também posso jogar elementos pra poder pedir like e outras coisas legais. Por exemplo, eu vou em elementos aqui, ou melhor, em elementos aqui na nossa guia, eu tenho algumas categorias aqui, eu vou procurar dentro dessas categorias aquilo que me agrada mais, vamos supor que eu peço pra você dar like, pra você se inscrever e pra tocar o sininho. Aproveite, já vai fazendo isso. Eu vou a parte do vídeo que eu quero que eu acho que vai ficar melhor, arrastando aqui minha agulha pro pedaço que eu quero, vou botar aqui mais perto do final e eu clico e arrasto ou aperto o que também vai. Mesma coisa, eu posso reposicionar clicando, arrastando ele aqui na própria imagem ou usando essas alças laterais aqui também eu consigo aumentar o tamanho dele. Ok? Esse aqui em especial não é muito personalizável, mas funciona muito bem. Beleza, esses, essas são as funções básicas, tem muito mais coisa que a gente não viu aqui, como por exemplo, The Motion, nós temos aqui capacidade da Zoom, a gente pode mostrar no próximo vídeo e temos também aqui a guia de efeitos que permite dar aquele efeito estilo Instagram, sabe? Um vintage, uma coisa mais colorida. Então, também cabe você fazer suas experiências ali pra esse vídeo já tá ficando muito grande, então vou mostrar agora o fim de tudo, a parte mais importante, na minha opinião, depois dos cortes, que é exportar o vídeo, ou seja, fazer esse projeto aqui virar um arquivo de vídeo pra você subir pro YouTube, pro Instagram ou pra mostrar pros amigos e pra família. Como é que eu, como é que faz? Eu vou aqui em cima do meu player de prévia, tá vendo? Ele tem aqui, ó, esporte, clica em esporte, escolha a mídia que cê vai utilizar, pode ser PC, pode ser device, device eh celular, tablet, meu caso fazer pra PC mesmo, você vai escolher o nome do seu filme, vou botar o nome do canal, o formato, se você não souber o mexer nisso, deixa como tá, tá em P4 é o mais popular, se você for o usuário mais avançado, cê pode trocar e você pode escolher o local que vai ser salvo, eu vou jogar na minha área de trabalho aqui. Então, clica na pastinha, seleciona o local e clica em salvar. Aqui tem a resolução, não vamos mexer nisso agora e a duração deu trinta e quatro segundos e trinta e quatro megas também de tamanho. Eu vou deixar tudo nesse padrão e vou clicar em exportar. Clique em export. Concluído. Se você quiser ir direto pra pasta que o vídeo foi sal, basta clicar em basta depois selecionar e clicar no vídeo. Vamos ver como é que ficou o nosso trabalho aqui. Quem não gostaria de ganhar um dinheiro fácil? Pois é, mas, já dizia aquele ditado antigo, não existe almoço grátis. O Nubank supostamente estaria dando setenta e cinco reais em pix pra quem respondesse um quiz bem facinho, por sinal. Só que meu amigo e minha amiga, nem tudo é o que parece. Eu já já te explico tudo, depois da vinheta, beleza? Ok, deixa eu fechar aqui. Deu pra ver que ele fica bem profissional e não precisa de muito conhecimento pra fazer um bom vídeo. Espero que ajude vocês, se vocês quiserem um novo vídeo, quiserem saber mais, deixa aí nos comentários, não deixa de curtir também, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado por sua companhia até aqui, meu nome é Elias Ibeiro, te aguardo no próximo vídeo, um grande abraço. Vamos lá.